Pois muito bem, Júlio, agora é o mês das férias escolares e para muitos pais, eles precisam encontrar uma programação diferenciada para fazer com os filhos. Eu sei bem o que é isso, Fernando. Por isso, hoje nós aqui do SBT Meio Dia vamos te mostrar um dos destinos mais procurados do oeste do estado. Itá, uma cidade que foi fundada em 1870 e de ano famosa por suas belezas naturais e também pelos monumentos históricos. Dentre as diversas atrações estão as torres da antiga igreja matriz. Elas são as únicas estruturas que restaram da antiga cidade de Itá, que foi totalmente submersa pela represa do lago da usina hidrelétrica. Com elas, sobrevivem até hoje a história e a cultura da cidade. Além disso, as águas termais são outro atrativo. Muita gente visita a cidade à procura de lazer e também até mesmo de tratamento de saúde com as águas quentinhas. Que tal acordar com uma paisagem dessas? A sensação é de paz e muita tranquilidade em meio à natureza. Essa família veio de Curitiba para descansar e desfrutar o que tem de melhor no oeste catarinense. Maravilhoso, sim. Maravilhoso. Eu amei esse resort. O que eu quero mais é ficar aqui, eu quero morar aqui. Tentar tirar as crianças do que a gente deu, né? A gente deu um tablet, deu tecnologia, agora tem que dar uma... Cabo às aulas, dar uma tirada nas férias e aproveitar, né? Um dos locais preferidos da garotada é essa pista de gelo. Antes de entrar, capacete e equipamentos de segurança, porque aqui haja equilíbrio. E a gente sempre aconselha a sempre dobrar os joelhos e sempre escorregar para o lado, como se fosse fazer um V com os pés. E sempre o peso do corpo voltado para frente. Se jogar o peso para trás, é mais fácil de cair. Mas o mais importante foi entrar na brincadeira para se esquentar. Porque é vários amigos, a recriação também ajuda bastante. Estão muito boas aqui, tem praticamente tudo, é muito legal aqui. Eu gostei das piscinas, depois tem o gelo e quando nós caímos, tem que levantar. A 65 quilômetros de Chapecó fica o município de Itá, que além de uma natureza espetacular, tem as águas termais e a segunda maior tirolesa da América Latina. Uma ótima opção para curtir as férias agora de julho. Esse hotel está pronto para receber a demanda das férias de julho, com toda a estrutura reforçada para oferecer qualidade para os clientes. Estamos preparados para tanto, oferecemos essa estrutura maravilhosa, uma equipe de recriação que atende a todas as idades, crianças a partir de 3 anos. Que realmente é o foco das férias, que as crianças tenham programação e saiam de casa para viver momentos fantásticos numa estrutura maravilhosa como aqui. Belas paisagens, tirolesa e passeios de barco são algumas das atrações que esperam por você em Itá. Os valores dos passeios são de 25 a 50 reais por pessoa. Já as diárias nos hotéis do município variam de 500 a 2 mil reais para o casal. Já quem pretende aproveitar o dia nas águas termais, o valor fica de 25 reais por pessoa. Todos vêm, que é espetacular. A cidade também é linda. Nesse inverno, água termal é um sucesso e faz bem para a saúde. E além de todas essas atrações que a Elisandra mostrou para a gente na reportagem, Itá também tem muita coisa de graça. A Casa Camaroli, por exemplo, um museu dedicado aos pioneiros com acervo de fotos e objetos sobre a construção da nova cidade de Itá. Tem também a Casa Alberton, que é um ponto significativo da arquitetura alemã. Vejam só que linda. Já para quem gosta de degustar bebidas variadas, Itá tem vinícolas, engenhos e o Museu da Garrafa. E olha só que bacana, a Secretaria de Turismo da cidade tem no site roteiros prontos para quem quer conhecer mais. Uma ótima opção para quem quer curtir as férias de julho aqui pelo Estado. Visite Itá. Gostou, Yudiane? Gostei. Semana que vem tem mais roteiros de viagem. Toda semana a gente mostrando aqui, lembrando que as pessoas podem mandar, inclusive, a dica de viagem para a gente também, mostrando um pouquinho da região onde elas vivem aqui em Santa Catarina.